Música Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa Voe Mais Alto Programa da Igreja Evangélica Templo das Águias, um sonho de igreja Estamos felizes de poder entrar no seu lar e trazer uma palavra de fé e esperança para você e para toda a sua casa Tenho certeza que o Senhor Jesus tem uma palavra de esperança para o seu coração Fique atento, porque o Senhor Jesus vai ministrar o seu coração nesse dia Música 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 Eu quero falar nessa noite sobre o cego Bartirão Bartimeu Quero falar sobre cegueira O texto que nós lemos, meus irmãos, fala de alguém que perdeu a sua visão Fala do cego Bartimeu Mateus, por exemplo, fala de dois cegos Marcos e Lucas falam de um Na verdade eram dois E Marcos e Lucas mencionam mais provavelmente aquele que era mais conhecido das pessoas Que no caso era Bartimeu E nós ouvemos na palavra ele clamando Ele perguntando, ele percebendo o alvoroço ao seu redor E então esse texto ele fala sobre o cego Bartimeu Eu gostaria que você colocasse os seus olhos novamente nele No versículo 46 Ele nos diz que Bartimeu Então ele era um cego E a Bíblia nos diz no versículo 46 E saindo ele de Jericó com seus discípulos E uma grande multidão Bartimeu, o cego, filho de Timeu Estava sentado A beira do caminho Junto ao caminho Mendigando Bartimeu É um símbolo Da raça humana Quando caíram Quando pecamos contra Deus E estávamos outrora em densas trevas Na escuridão Sem Deus Sem Jesus Neste mundo Mas um dia a luz de Jesus Esplandeceu Sobre a nossa vida Estávamos como Bartimeu A beira do caminho A mercê Sem saber para onde ir O que fazer Que decisão tomar A história de Zaqueu É a nossa história Um cego não sabe Não tem para onde ir Ele estava à mercê E hoje Tantos que vivem sem Deus Deus também vive A margem Não experimentam Verdadeiramente Não estão no caminho Experimentando Verdadeiramente O que Deus tem Para Eles A não ser Que como Bartimeu Tenham Uma oportunidade De Jesus Passar por sua vida E então Experimentar A luz De Cristo Jesus Por isso Ele disse No evangelho de João Capítulo 9 Eu sou a luz do mundo E quem me segue Não andará em trevas Mas terá A luz Da vida E todos nós Todos aqueles Que viram Jesus Pela fé Todos aqueles Que tiveram Seus olhos Espirituais Abertos Tem a luz Sabe Para onde Estão Indo Mas o texto Ele não apenas Mostra A A miséria Na vida Deste homem Mas mostra Como este homem Apesar das suas Deficiências Ele Venceu A cegueira E através de Bartimeu Nós podemos Compreender Como nós Podemos vencer Situações Também Em nossa vida A primeira Que eu Posso entender Aqui no texto É A grande Oportunidade Que Bartimeu Teve De ser curado E ele Não desperdiçou Ele não Perdeu E oportunidade É assim Elas vêm E passam Rapidamente Na nossa vida E se nós Não agarrarmos Perdemos Eu acredito Que Deus nos dá Um momento Muito grande Para cada um De nós Que estamos aqui Ele conhece A nossa vida Ele sabe Do que nós Precisamos E Bartimeu Teve essa Grande chance Grande oportunidade E ele agarrou Assim como Jesus Passava pela Última Vez Por Jericó E ele Estava indo Em direção De Jerusalém Para ser entregue Nas mãos Dos pecadores Ser açoitado Preso Colocado Numa cruz E morto Por nossos Pecados E ele Não voltaria Mais para Jericó E então Ele passava Pela última Vez E a Bíblia Não diz Quantos outros Mais necessitados Doentes Enfermos Estava ali A beira Da estrada Mas a Bíblia Menciona Que este homem Agarrou A oportunidade Quando ele Entendeu Que se tratava Do Messias Do filho De Davi Do filho De Deus Ele disse É agora Ou nunca Esse é O meu momento Esse é O meu dia Esse é O dia Em que eu Vou Ver Então eu Acredito Que esse É um ponto Muito importante Destacarmos Não perder A oportunidade Que vem Sobre a nossa vida Uma outra coisa Que eu vejo Nesse texto É No versículo 47 Observe Comigo E ouvindo Que era Jesus Ouvindo Que era Jesus O grande Pregador Inglês Charles Radius Pugo Ele disse A respeito De Bartimeu Nesse momento Que Bartimeu Ele Não tinha Visão Mas ele Usou O que tinha A sua Audição Ele poderia Dizer Eu não vejo Então por que Clamar Eu não vejo Por que Me interessar Por algo Eu não estou Vendo Por que Eu deveria Crer Que poderia Ser curado Ele poderia Questionar Muitas coisas Por não Ter visão Por não Ter alcançado Ainda O seu milagre Mas Apesar Da sua Dificuldade Da sua Deficiência Ele usou O que tinha A sua Audição A Bíblia Diz Que Ele Ouviu E antes De sermos Curados E antes De experimentarmos O melhor De Deus Para nós É necessário Ouvir E a palavra De Deus Diz Quem tem Ouvidos Ouça O que o Espírito Diz As igrejas Romanos 10 17 Diz E a fé Vem pelo Ouvir E ouvir A palavra De Deus Então Bartimeu Fez uso Do que tinha E nós Podemos Fazer uso Do que Nós temos Para nos Aproximar De Deus E sermos Ainda melhor Ou ainda mais Abençoados Amém Meus irmãos E o texto De Hebreus Capítulo 4 Versículo 7 Ele diz Para nós Nesta noite Se hoje Ouvir Diz a sua voz A voz De quem A voz De Cristo Jesus Que está Batendo No nosso coração Apocalipse 3 20 Diz Eis que estou A porta E bato E se alguém Ouvir a minha voz E abrir a porta Eu vou entrar Ciar com ele E ele Comigo Tudo Provém De ouvirmos A sua voz E se você percebe Neste momento Algo mexendo Em seu coração Algo acontecendo No seu interior Uma coisa Especial Saiba Saiba Que Deus Está Falando Com você Deus Está Batendo A porta Do nosso coração E Deus Está sempre Batendo A porta Do nosso coração E Deus Está sempre Falando Conosco E Deus Está sempre Usando Alguma circunstância E até mesmo Pessoas Para falar Conosco Por isso Se hoje Ouvires A sua voz Não saia Como entrou Não endureçais O vosso coração Diz A palavra De Deus Amém Obrigado Pela sua companhia Esperamos você No próximo programa Se assim o Senhor Nos permitir Se você quer ter Maiores informações Sobre as nossas igrejas Acesse o nosso site templodaságuias.com.br Que Deus abençoe O seu dia Em nome de Jesus Acesse o nosso site